Música Bola tá no centro do gramado, autoreza o árbitro, rola a bola, começa o jogo Vai pra cobrança da falta, vitória da conquista, tem mais posse de bola, falou Bruno Bola metida direto pro golaço GOOOOOOOL Do Vitória da Conquista, lindo, lindo demais Escanteio pro Vitória da Conquista, bola levantada na boca do gol, a cabeçada pra fora Mas como me perde um gol desses, como você Silvio me perde um gol desses Vai pra cobrança da falta, Daniel Costa, passou primeiro, primeiro homem, Daniel vai pra cobrança No meio do gol, Alex Spalman, não quis saber de brincadeira, coloca a bola pra linha de fundo Achou bola mais na frente, a bola vai pra esquerda de gramado Tiaguinho encarou a marcação, meteu cruzado pro Tatu Cabeçada dele só na pequena área Errou a cabeçada, a bola vai pra linha de fundo Torcedor começa a pegar no pé do Tatu, porque é o segundo gol que ele perde Vamos pra mais 45 minutos de emoção pela Copa do Nordeste Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo Daniel Costa, de perna à direita Tá autorizado, a bola vai flutuando no primeiro pau Desvio! Tirou o goleiro, é gol! 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 Um bate e rebate tremendo dentro da área O Júnior Gaúcho, deu um toque, a bola tocou no travessão Voltou no zagueiro, voltou o goleiro, Alex tentou tirar de soco O Silvio que tomou o cartão amarelo, tá aí Capitão do time do esporte E o CSA vem pro ataque dentro da área, cara a cara pra pintar mais um Gol! 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 Do CSA, Josemar! Pro fundo do gol! Tá lá dentro! Bola cai na esquerda de gramado, aparece pra dominar Boa jogada, o cruzamento pra boca do gol! Gol! Do Vitória da Conquista! Que passe fantástico do Silvio! Fantástico! Fantástico! O Tatu foi puxado, Vitória da Conquista, recupera a bola de novo na direita, vai pro jogo Lohan, bateu pro gol! Pantera de mão trocada, coloca a bola pra linha de fundo É escanteio! O CSA agora dominando com o Lucas Deu uma tapa no meio, boa bola pra bater pro gol! O Neto Spalma coloca a bola pra linha de fundo Escanteio no chutaço da equipe do CSA Foi a última jogada, o último lance do jogo, porque o senhor José Clayton Lima pita, fim de papo Fim de jogo, empate do Vitória da Conquista!